Olá, meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna Drone nós vamos mostrar para vocês esse Drone Racer de baixíssimo custo que nós gastamos menos de 600 reais para montar ele. Se liga na coluna que hoje você vai ver. Salve, salve, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na coluna Drone, para você que curte drones o nosso muito obrigado também, você que é inscrito aqui do canal, você que deixa o seu joinha, você que envia nossos links aqui no grupo de WhatsApp, muito obrigado pessoal. Quero agradecer bastante todos vocês que nos ajudam aqui na coluna, você que ainda não é inscrito, não perca tempo, não deixe para depois, se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Mostrado hoje eu estou mostrando aqui para vocês esse Drone Racer para freestyle que nós acabamos de montar aqui, fiz aqui a montagem dele, foi uma montagem que tem um valor, foi muito bacana essa experiência desse Drone aqui, porque é o seguinte pessoal, nessa época de dólar explodindo aí, pelo menos nessa época que eu estou gravando o nosso vídeo, esse vídeo aqui, comprar um Drone Racer está muito caro, então o que geralmente nós fazemos, nós que já estamos aí, quem já é intermediário, ou tem mesmo quem é avançado no hobby, o que geralmente a gente faz, a gente compra as peças e nós montamos os nossos drones, sai muito mais em conta do que você comprar um drone já pronto, sem contar que você montar o seu drone é muito legal, porque além de você aprender muito sobre drones, porque força você a aprender mesmo, tem uma coisa muito bacana que você evita de você ser taxado, porque as peças são pequenininhas, então acaba passando sem taxa, sem nada, embora que ultimamente os drones que estão vindo, raramente está vindo taxado, pessoal, esses drones Races, só aqueles muito caros, pois bem, e qual que é a ideia aqui com esse drone aqui, que eu montei aqui, pessoal, esse drone aqui, a minha ideia com ele era montar um drone de baixíssimo custo, e tivesse um bom, uma boa aí, um bom custo-benefício, como a gente costuma falar, então esse drone aqui, pessoal, é de baixo custo, mas bem baixo custo mesmo, e ainda mais como eu falei no início, em tempos de dólar caro, pessoal, realmente está bacana, é bem bacana você começar, se você quiser começar a montar drone, você quer ter o seu primeiro drone Racer, é muito legal você começar aí, já aprender algumas coisas, algumas técnicas que nós fazemos aqui, para poder montar o nosso drone, então, pessoal, a minha ideia, nesse caso aqui, era de montar aqui um drone Racer que eu tivesse, fosse bastante simples de montar, ou não tivesse tão complexo, e também, especialmente, pessoal, que fosse barato para manter ele, porque com um drone Racer é comum você cair, que quebra um braço, empena aqui o sino do motor, então, isso é algo comum, ele foi projetado para cair, tanto é que ele é de fibra de carbono, então, pessoal, a minha ideia era poder ter um drone que eu pudesse, por exemplo, facilmente, como esse caso aqui, eu consigo facilmente trocar um braço que acabe quebrando, um motor, motor, então, é um drone, que é o que geralmente os caras que são, vamos dizer assim, profissionais no ramo, é o que eles fazem, eles pegam um drone bem baratinho, um frame bem baratinho, mas que compra bastante peças de reposição, com braços, né, plates e tudo mais, tá bom? E a minha ideia é exatamente essa, pessoal, de como aqui o canal é voltado para iniciantes do zero, a intermediários, é, sem dúvida alguma, é, e o, uma ideia muito boa, de a gente mostrar para vocês uma opção de drone, né, de drone Racer, para você que é o seu primeiro drone, mas que for de baixo custo, é claro que não, é, nem tudo são flores quando você vai montar um drone como esse aqui, tá, esse aqui, por exemplo, surgiu uma série de coisinhas ali, uma série de desafios, né, na hora da montagem dele, que eu vou mostrar para vocês a partir desse vídeo aqui, a gente vai mostrar como eu montei ele, tá, o que apareceu ali durante a montagem, e as coisas que eu tive que bolar ali para poder encaixar aqui a eletrônica deles, inclusive vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, o VTX ficou meio tortinho, por que que o VTX ficou torto, né, tive que colocar esse VTX tão grande, nesse lugar meio tortinho, é o que vocês vão ver a partir desse vídeo aqui, nos vídeos subsequentes de montagem aqui do nosso drone, beleza pessoal? Tá, mas quais são as peças que eu usei para montar esse drone de baixíssimo custo, tá? Eu vou mostrar para vocês todas as peças, né, que eu usei aqui, tá bom? Eu acho que só ficou faltando, pessoal, falar da, da, aqui da hélice, né, essa hélice aqui é uma hélice tripá, de, deixa eu me ver aqui, é uma GenFan, tem aqui a numeração aqui, eu falo para vocês agora, é a 51-52, tá? Então, essa hélicezinha aqui, e esse framezinho eu achei bem legalzinho, né, porque tem esse espaço aqui, que você pode, por exemplo, colocar uma GoPro aqui, né, tem um espaço, então, um espaço bem grande aqui para você colocar a sua bateria, né, lembrando que esse drone aqui, ele roda, ele suporta 3 ou 4S, né, aí você pode colocar uma bateria em média, né, que geralmente a gente usa em média aí, que é a de 1500 mAh, tá? Pessoal, é o seguinte, então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são as peças utilizadas, tá, nessa montagem aqui, lembrando que o link das peças aqui vai estar aqui embaixo na descrição, inclusive algumas ferramentas que eu usei também vão estar aqui na descrição, tá ok? Então, as peças que nós usamos são essas aí. Bom, então, tá aqui, pessoal, seguinte, vamos começar, então, falando sobre um pouquinho sobre o, começar pelos motores, né, esses motores aqui, pessoal, são os motores que eu usei, os mesmos motores que eu usei no XL6, são os motores da E-Tini, do, usado aí no X220, tá, são os mesmos motores, eles são motores de 200, de 2300KV, e eles são os motores do modelo 2204, tá? Gosto muito desses motores aqui, já bati, já caí, aqui, inclusive, vocês podem ver, esse, esse parafuso aqui, ele deveria ser, ele deveria ser prateado, né, porque eles dois, esses, os prateados, nesse caso aqui, eles são os motores que giram no sentido horário, e aí eu caí, dei uma pancada com o XL6, eu perdi a porca, mas o sino do motor, né, que é essa parte aqui superior, que o pessoal chama de sino, tá intacto, então, eu só tirei a porquinha, peguei outra porquinha, coloquei aqui, apenas para mostrar para vocês, tá? Mas eu gosto muito desse motor, muito resistente, gosto de verdade, tá bom? Vamos aqui, então, essa aqui é uma controladora, é uma F4, essa controladora aqui é a mesma que equipa o Tiro 129, e essa controladora aqui é bem legal, porque caso você queira, por exemplo, uma controladora de baixo custo, que tenha suporte para GPS, é uma ótima opção para você aí considerar, tá? Então, uma F4 roda Betaflight, e é o que a gente falou, que eu usei aqui para montar o drone que vocês acabaram de ver. Essa aqui é a placa, eu vou usar uma placa PDB, né, uma placa PDB-XT60, eu já usei em outro drone, tenho mais no estoque, mas como eu tenho, como eu tenho aqui, fiz uma troquinha aí de uma para outra, né, vou reutilizar essa placa aqui, PDB, beleza? Muito boazinha, da Matec, tá? Uma PDB-XT60 da Matec. Lembrando você, tá? Mais uma vez eu confirmo que a relação de todas as peças estão aqui na descrição do vídeo, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha, tá? VTX, o VTX eu vou usar aqui, o VTX da, esse aqui é o da e-team, é o 866TX, tá? É um VTX que equipa, equipava o X220S, aí depois teve uma mudança no X220S, colocaram outro, mas é um VTX bem bacana, tá, pessoal? E de baixo custo também, tá? Deixa eu já tirar aqui, ah, inclusive deixa eu apenas mostrar uma coisa pra vocês, essa aqui é uma antena também de baixo custo, que eu vou usar nesse, que eu montei aqui o drone, usei nessa montagem. Quando eu pedi a, eu tinha pedido essa Foxeer aqui, comprei umas 5, 6 dessa Foxeer aqui, e eles mandaram 2 corretas e as outras 4, eles mandaram assim, ó, eu tinha pedido por causa do, do conector, tá vendo, ó, o conector ele era macho, tá? Não sei se vocês podem ver aí, e eles também mandaram 4 conectores macho e 2 conectores fêmeas, os fêmeas eu já tô usando em outros, outros drones, tá? Então eu vou ter que, não vou usar essa Foxeer, vou deixar pra outra coisa, vou deixar de backup, e vou usar essa daqui mesmo, tá? Que eu já usei em outros drones, essa aqui é fêmea, tá? É uma Cloverleaf, tá bom? E aí, o importante é que ela encaixa e que ela funciona, tá bom? Vou usar ela também. Mais uma vez, pessoal, é simples, é, mas é barato, dá pra você comprar várias e várias, caso você caia com o seu drone, é muito mais barato você trocar ela, tá? Próximo item, então, vamos, aqui, claro que eu vou usar uma, eu comprei bastante dessa aqui, eu tenho mais umas 20 aqui, que é usado pra, sem conectar a bateria, né, a conexão da bateria, né, cabo de bateria, a câmera, a câmera, essa câmera aqui, pessoal, é a que equipa o E-Tini Tiro 99, tá? Enquanto eu vou usar a controladora do 129, eu vou usar a câmera do 99, muito bacaninha, assim, é claro, pessoal, é uma câmera bem simplesinha, tá? Não é lá essas coisas, não é uma runcam, mas, é, pro nosso objetivo aqui, dá e sobra, tá bom? Então, eu vou usar essa câmera aqui, de 700 linhas, do Tiro 99. Aqui, os ESC, tá? Eu vou usar os famosíssimos ESC, e muito bem falado, né, todo mundo fala bem desses ESC, inclusive, eu tenho muitos deles também, que é o da RaceStar de 30 amperes, na sua versão LIT, tá bom? Esses ESC que rodam BLH, tá? E, mais uma vez, pessoal, não tenho o que dizer, são ESCs de boa qualidade, por um preço muito baixo. Ele roda de, ele funciona com bateria de 2 a 4S, e a, da mesma forma que os motores, tá? Os motores também é 2 e 4S, beleza? Eu, eu tava pensando em usar, pra poder facilitar a montagem, né, usar um ESC 4 em 1. Acontece que, olha o tamanhozinho dos fios que vem aqui, do motor. Então, são fios pequenos, por quê? Porque, como ele é do X220S, ou melhor, desculpa, do X220, então, eles são bem curtinhos, porque lá no 220, eles usam esse tipo de ESC. No 220S, eles usam, vem um cabo maior, que o 220S, vem um ESC 4 em 1. Tá? Pra esse projetinho aqui, meu aqui, eu acho melhor usar esse tipo de ESC, tá? Do que um 4 em 1. Mais uma vez, você bateu, queimou, um ESC, é muito mais fácil você trocar um ESC, do que você trocar a placa 4 em 1, tá bom? E é o que eu vou fazer nesse drone aqui. Receptor, deixa eu tirar aqui, que já já vou mostrar a... o frame. Receptor, então, moçada, eu vou usar aqui também, um de baixo custo, um Flysky, né? O RX2A, tá? Esse Flysky aqui, eu também tenho bastante deles, eu devo ter mais uns 4, 5 desses receptores aqui, e eu vou usar esse aqui, porque eu vou usar o rádio da Flysky, já que eu vou fazer um projeto de baixíssimo custo, vou usar um Flysky, tá bom? Aqui tem umas coisinhas também, que a gente vai fazer o trem de pouso, né? Essas coisinhas, umas almofadinhas, e aqui tá o, né? O frame, né? Deixa eu virar ele aqui, ó. Esse frame aqui, pessoal, é o frame da HSKRC VO 235, tá? Ele tem um all wheelbase de 235 milímetros. Esse framezinho aqui, eu achei interessante, que ele tem um suportezinho ali, pra você colocar uma câmera, né? Ou melhor, então, apenas uma abinha assim pra cima, tá? E depois eu vou ver o que eu faço nessa abinha aí, tá? Então, tá aqui o nosso glorioso framezinho, beleza? Esse aqui é o plate inferior, do, do, o plate inferior, e aí que vem os plates superior, e aqui são a, aquela partezinha aqui, que fica, faz a, a, uma subidinha aqui, né? Um, um, um suportezinho aqui em cima, tá bom? Beleza? E todos, todos, esse monte de parafuso aqui também, e as pilastras aqui, que fazem a, a moldagem aqui do nosso drone. Certinho, então, moçada? Então, é esse aqui, essas são as peças que acompanham aqui o nosso drone. Vocês viram aí, né, pessoal? O que eu preciso deixar bem claro é o seguinte, moçada, é, você quer montar o seu drone, mas você tá sem grana, a grana tá curta, faça como a gente fez, vai comprando as peças aos poucos, um mês você compra uma controladora, no outro mês você compra o VTX, no outro mês você compra o motor, e assim por diante, tá? Pra vocês terem uma ideia, esse VTX aqui já tem quase dois, ou já tem dois anos, que ele, que a gente já recebeu, que a gente recebeu esse, esse VTX, e nós estamos usando somente agora, tá bom? Então, eu poderia usar outro menor? Poderia, mas eu acabei usando, nesse drone de baixíssimo custo, um VTX que já tem mais de dois anos, inclusive até ele já, não tem mais em linha, tá? Ele tá sem, não é mais fabricado, eu vou deixar outras opções aqui, pra vocês poderem conferir também, tá bom? Então faz isso, quer comprar, quer fazer, ter o seu drone, quer montar um drone, tá com a grana curta, começa a comprar aos pouquinhos, hoje você compra uma coisa, amanhã você compra outra, aí depois você compra um frame, o importante pessoal, é você dar o seu primeiro prazo, quando você receber o seu, o seu frame em casa, tenho certeza absoluta, o seu frame, o seu motor, o seu ESC, você vai te instigar, a você, montar, você começar a montagem, você vai fazer um esforcinho, deixar de comprar uma pizza, pra comprar, por exemplo, uma antena, por exemplo, não é? Beleza? Então pessoal, então nos próximos vídeos, eu vou mostrar aqui pra vocês, o step by step, como montar esse drone aqui, tá certo? Também vou mostrar pra vocês, a configuração lá no computador, e também o voo, o primeiro voo aqui, com o nosso drone de baixo custo, beleza? Então pessoal, então é isso, eu vejo vocês então, a partir de hoje aqui, e convido vocês, aproveita, e acessa aqui, a lista aqui, de peças aqui, é lógico pessoal, que quando eu comprei, as peças dele, o valor estava um pouquinho menor, nessa época de dólar caro, tá? Está um pouquinho, estava bem menor, melhor dizendo, mas é bacana você também, fazer esse esquema, compra hoje, vai comprando aos pouquinhos, que você vai ver, que não vai ficar pesado, no orçamento, tá bom então pessoal? Então é isso, fica aqui também o meu convite, se você ainda não, é inscrito na coluna drone, por favor pessoal, dá essa ajuda pra gente aqui, se inscreva agora, aqui embaixo na coluna drone, toda semana tem vídeo novo aqui, pra vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.